Um dos animais mais amados entre as pessoas do mundo rural é o cavalo. Afinal, além de muito úteis no campo, eles são também excelentes companheiros. Alguns fazendeiros gostam tanto desses animais, que tem vários e vários em suas propriedades. Mas já imaginou se existisse um local totalmente infestado de cavalos, com tantos animais que se tornariam praticamente uma praga? Pois é, esse lugar realmente existe. É uma ilha, então não dá para eles saírem. E por lá tem tantos cavalos, que quase não cabe mais nenhum. Mas como será que tantos cavalos foram parar em uma ilha? E como eles conseguem sobreviver por lá? Tudo isso pode parecer muito curioso, mas nós vamos entender tudo agora. Nós já tínhamos mostrado aqui no canal a Ilha de Porcos, que fica no Caribe e surpreendentemente abriga uma porção de porcos em seu território, que nadam tranquilamente nas águas cristalinas, numa eterna sensação de férias. A ilha fica no meio das Bahamas e tem visual paradisíaco, apreciado pelos suínos que se divertem na água. Há séculos, um grupo de marinheiros os deixaram lá para garantir uma reserva de alimentos durante suas longas viagens, ou seja, virariam comida. Mas os homens nunca voltaram e quem se deu melhor nessa história foram os porcos, que se adaptaram e hoje vivem bem no meio do mar caribenho. Mas se a Ilha dos Porcos parece algo bem estranho, espere só até conhecer a Ilha dos Cavalos. Um dos animais mais belos e admirados do mundo, o cavalo selvagem encontrou seu lugar ao sol em uma ilha chamada Sable Island, que fica a 300 quilômetros a sudeste de Halifax, Nova Escócia, no Canadá. As paisagens são lindas e ficam ainda mais inacreditáveis quando a manada aparece galopando livre. E é esse domínio equino que tornou a ilha um dos pontos turísticos mais procurados, protegidos da interferência humana pelo Parque e Reserva Nacional do Canadá. Então, para você que é amante de cavalos, acabou de encontrar um novo destino para viajar. Mas como será que tantos cavalos assim foram parar em uma ilha deserta? Os estudiosos acreditam que a vida equina selvagem de Sable Island começou com o abandono de pôneis, por conta de um navio que estava de passagem há muitos anos. A história conta que foi Thomas Hancock, comerciante de Boston, e tio de John Hancock, que estava nesse navio. Seguindo a ordem natural das coisas, os bichos cresceram e procriaram, fazendo com que atualmente somem-se mais de 500 cavalos no pequeno local, correndo pelas dunas, o gramado do pântano e matando sua sede nas lagoas de água doce. Além disso, a ilha é habitada por muitas aves e infinitas focas, que dividem o espaço com os cavalos. Cientistas de outros grupos de pesquisa ficam na ilha permanentemente, realizando um trabalho em pesquisa meteorológica. As visitas são bem limitadas e requerem permissão de entrada da guarda costeira canadense. O Sable Island National Park compreende a ilha e também 175 quilômetros ao sudeste do ponto mais próximo de terra, da Nova Escócia, no Oceano Atlântico. A ilha isolada tornou-se parque e reserva nacional em junho de 2013. Fica no meio do Oceano Atlântico e é conhecida como Cemitério do Atlântico, devido ao número de naufrágios por ali ao longo do tempo. Essa é uma história que remonta há mais de quatro séculos e a conta é de mais de 350 navios naufragados no local. E nos Estados Unidos também tem uma ilha que tem vários cavalos. Esse é um dos poucos lugares dos Estados Unidos que os turistas podem ver cavalos passeando livremente. A ilha Barreira, compartilhada por Maryland e Virginia, tem 227 quilômetros a leste de Washington. Os visitantes se reúnem para ver os cavalos selvagens na praia. O parque conta com dois grupos, com uma cerca dividindo-os entre as fronteiras de Maryland e Virginia. Eles são chamados de selvagens, mas os cavalos são descendentes de animais domésticos que retornaram a um estado selvagem. Por lá, os cavalos podem ser vistos correndo em direções às ondas ou pastando feno ou a grama da praia. E não pense que o mundo das ilhas infestadas por animais de fazenda acaba por aí, porque além das ilhas dos cavalos e ilha dos porcos, existe também a ilha das galinhas. A ilha de Kauai, no arquipélago havaiano, é o lar de milhares de galinhas selvagens. As aves são vistas nas praias, nos aeroportos, nos postos de gasolina e até mesmo estacionamentos. Todas, sem nenhuma exceção, vagam livremente. Por estarem acostumadas a dividir o espaço urbano com os moradores da ilha, as galinhas selvagens se adaptaram facilmente a uma gama de variedade de estilos de vida que envolve o paraíso havaiano. De acordo com os locais, conviver com as aves tem seus prós e contras. A presença das galinhas selvagens, por exemplo, diminui consideravelmente as populações de centopéias havaianas. Esses pequenos artrópodes que antes incomodavam os residentes já não são mais um problema. Em contrapartida, os moradores hoje têm que conviver com outras inúmeras situações desagradáveis. Diariamente, as aves vasculham as lixeiras, incomodam os turistas, destroem jardins e canteiros e ainda carcarejam horas a fio. Mas afinal, como e quando a ilha de Kawai tornou-se um paraíso para as galinhas selvagens? Para os habitantes da ilha, os responsáveis por aumentar drasticamente o número das galinhas selvagens foram os furacões de Iwa, que aconteceu em 1982, e Iniki, em 1992. Os furacões destruíram centenas de galinheiros e, com isso, as aves acabaram se espalhando e se reproduzindo com mais facilidade. Mesmo que um levantamento de dados tenha indicado que o número de galinhas selvagens aumentou após a passagem de ambos furacões, o fenômeno natural é apenas um dos fatores que justificam a propagação das aves na região. Para entender melhor o motivo que realmente esclarece a intensa presença das galinhas selvagens, é preciso ressaltar que a ilha tem sido o lar das aves há mais de mil anos. Chegaram ali por meio dos navegadores polinésios. Obviamente, muitas conseguiram escapar e, ao sobreviver em meio à fauna nativa, acabaram procriando rapidamente. Como todas as aves do Havaí, as galinhas selvagens são protegidas pelas autoridades. Por serem proibidos por lei de causar qualquer dano às aves, os moradores, no decorrer das décadas, acabaram assistindo de forma pacífica o crescimento populacional da espécie. A proteção ambiental é a verdadeira razão pela qual as aves acabam circulando livremente por qualquer lugar da ilha. E mesmo que fossem permitida a caça, o número de galinhas seguiria crescendo constantemente, porque a carne das galinhas selvagens é extremamente dura. Por ser incrivelmente difícil preparar qualquer prato com a carne das aves em questão, os residentes locais até criaram um ditado sobre o fato. Ele diz que se você gosta de comer o frango, pegue duas panelas com água. Em uma panela, coloque uma pedra. Em outra, coloque uma galinha selvagem. Assim que a pedra estiver cozida, a carne da galinha selvagem estará pronta para o consumo. De todas as formas, as galinhas selvagens com o tempo tornaram-se a principal referência da ilha de Kauai. Mesmo ocasionando algumas experiências desagradáveis, as aves tornaram-se um dos maiores atrativos turísticos, o que acaba alimentando os negócios locais. As lojas de souvenir, por exemplo, vendem imãs de geladeiras, camisetas ou canecas com imagens das humildes galinhas. Portanto, embora haja motivos de sobra para odiar as aves, o povo de Kauai aprendeu a conviver harmonicamente com as galinhas selvagens. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, por favor, não sai sem deixar seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente. Deixe também um comentário aí embaixo com a sua opinião. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 150 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho